Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o governo agora. Hoje a Organização das Nações Unidas realiza mais um debate que reúne todos os países membros. É a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU que neste ano, devido à pandemia, está sendo realizada de forma virtual. Os líderes mundiais gravaram as declarações. O presidente brasileiro, como tradição, abriu os debates. Aqui no governo agora, já destacamos o discurso em que Jair Bolsonaro fala sobre as medidas adotadas no Brasil para enfrentar a Covid-19, além das ações de combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal. O presidente também abordou outros assuntos, como acordos comerciais importantes que o país vem negociando e reafirmou o compromisso do seu governo com o fim do protecionismo. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. E meu governo, o Brasil, finalmente, abandona uma tradição protecionista e passa a ter na abertura comercial a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. O presidente também falou de ações humanitárias e citou a participação do país em mais de 50 operações de paz da ONU, em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti, Líbano e Congo. Jair Bolsonaro citou ainda o apoio do Brasil a refugiados venezuelanos que chegam ao país pela fronteira em Roraima, fugindo da crise no país vizinho. A operação acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar as famílias que chegam à fronteira. O Brasil deve colher mais de 61 milhões de sacas de café este ano. Será a segunda maior safra da história. Os números foram divulgados hoje pela Conab. Puro, com leite ou expresso. Não importa, o café não pode faltar no dia a dia do brasileiro. E todo esse sucesso reflete também na produção. O Brasil deve colher este ano mais de 61 milhões de sacas de café. Um aumento de 25% em relação à safra do ano passado. Os números foram divulgados pela Conab. A safra, que está com mais de 90% da produção já acolhida, será a segunda maior de todos os tempos, atrás apenas da de 2018. Mesmo com a pandemia, o resultado superou as expectativas. A gente conseguiu colher o café bem, conseguiu ter vazão desse café e as condições climáticas, de certa forma, foram favoráveis. Esse ano realmente foi um ano muito produtivo, tanto na quantidade quanto na qualidade. O maior destaque dessa safra é o café arábica, com produção estimada em 47,4 milhões de sacas. Um aumento de 38,1% em relação ao ano passado. Quase o recorde de 47,5 milhões de sacas alcançado em 2018. Em agosto, as exportações sofreram uma leve queda. Foram vendidas cerca de 3 milhões de sacas de café. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 25% em reais. As exportações estão mostrando o caminho que faz com que o Brasil continue a ser, de longe, o maior exportador de fato. Que continue a ser um player nesse mercado importante. É a cafeicultura brasileira mostrando a sua força. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto